O corpo de um homem encontrado às margens do rio Cuiabá. As informações, Patrícia Helena Norileu, PHD. O corpo encontrado já estava em estado avançado de decomposição. Pessoas que estavam transitando aqui pela região do porto, em Cuiabá, encontraram na manhã deste domingo, por volta das nove e meia, este corpo boiando aqui no rio Cuiabá, nessa região onde a mata é mais fechada, existe muito lixo onde este corpo foi encontrado, e por isso acionaram a polícia militar, que veio até o local, mas precisou da ajuda do corpo de bombeiros para realizar o resgate. A Polícia Judiciária Civil e a Politec também estiveram por aqui para iniciar as investigações. Ainda não se sabe a identidade desta pessoa, mas a polícia acredita ser o corpo de um homem. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para a identificação e apuração da causa da morte. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investigará este caso. A polícia militar, inclusive, chegou até o cadáver aqui pelo mau cheiro, ou seja, já deveria estar aqui no rio há muitos dias. Com a imagem de Itácio Meirel e apoio técnico de Cristiano, Patrícia Helena Dorileu para o Cadeia Neles.